E aí, seus malacabados, bom? Bom? Olha só, Shinerai, quer dizer, Shine Ray. Shine Ray acaba... Um beijo, Biomotoca, eita! Antes de eu falar dessa matéria aqui e dessa novidade que vocês já viram no título, eu vou pedir que vocês sigam os meus amigos, meus colegas de trabalho, Gabriel Biomotoca no canal Biomotoca, o meu amigo Daniel Benin no canal Motodiário, os meus amigos Marcão Motovlog e Rick do Papo na Moto. Vou pedir para que você siga essa galera. Ah, meu amigo Edu também do X Racing. Edu, está precisando de inscrito, hein? Ó, se inscreve nesses canais, galera. Sabe por quê? Porque a gente fez um cluster de colegas, amigos, e a gente está passando a bola um para o outro, então a gente está se citando, cada um dos seus respectivos canais, para a gente poder mostrar para vocês que nós estamos juntos, nós estamos de mãos dadas, um para ajudar o outro e para a gente trocar de inscrito, né? A gente está sempre trocando, os meus inscritos sempre frequentando e se inscrevendo nesses canais, que são canais de amigos, parceiros, colegas, a gente se conversa praticamente todo dia, a gente troca muita ideia, e esse é o momento que a gente precisa da ajuda de vocês, porque o YouTube não está facilitando o trabalho nosso. Então a gente decidiu se juntar, e vocês verão aí nos vídeos desses canais, ele citando o meu canal, os outros canais, então está aqui, se inscrevam nesses canais. São canais aí parceiros, amigos deste, que é o pior canal do YouTube, tá bom? Ah, deixa o joinha, faz aquele bololô todo, né? Deixa o joinha, se inscreve aqui no canal se você gostar do conteúdo, blá, blá, blá. E principalmente, se você puder e gostar do meu conteúdo, me ajuda, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda, e seja apoiador deste canal, que eu agradeço demais, e eu quero mandar um beijo a todos os membros também, você pode se tornar membro aqui embaixo, tocando aqui embaixo, e um beijo, meu agradecimento a todos os membros e apoiadores desse canal. No final desse vídeo vai aparecer o nome de todo mundo. Bom, Shine Ray lançou a Jeff, eu gostei desse nome, vou mandar um beijo para o meu amigo Jeff Biancolini, Jeff 150S, tem preço divulgado, 12.290, será que é preço de Cinderela, galera? Não sei, mas vamos ver aqui, no motu.com.br, claro, um beijo para a galera do Motu, toda a equipe, e um beijo para o Miotão, aí a matéria do Rafael Mioto, trabalhando, não sabe, nem fica, 9 de julho de 2022, sábado, eita, de plantão, mandou bem, moto urbana chega a ser uma opção na faixa das 150, 160 cilindradas, como a Honda 160, motor de plástico, quem disse isso sou eu, fui eu, mas especificações técnicas ainda não foram reveladas, oh, Shine Ray, oh, Shine Ray, mas vamos lá, tá aqui, ó, a Jeff 150S, gosti, 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 rapaz, quando eu vi essa motinha, eu fiquei, caraca, que trocinho bonitinho, gosti, tem só algumas observações, mas vamos lá, afinal eu vou comentar, tô reagindo a matéria, não vi, tá, é reação mesmo, é react, vamos lá, as informações sobre a nova Shine Ray, Jeff 150S, estão chegando a conta gotas, mas agora sabemos o preço do modelo, a partir de 12.290, além disso, uma imagem inédita da moto, com a exposição de sua lateral, também foi divulgada, que é essa aqui, ó galera, cabriol carica, né, e aqui, o modelo já está pronta entrega nas concessionárias, segundo informações da marca, muito bom, com visual esportivo, e até que lembra de motos maiores, a Jeff 150S leva a Shine Ray, para a disputa das motos urbanas, de 150 a 160 cilindradas, ou seja, a fatia que mais vende no Brasil, com a maior representação da Honda CG 160, de plástico, quem disse, o que está dizendo sou eu, ainda mais, não sabemos as especificações técnicas da motocicleta, mas o Motu, consultou a Shine Ray, para obtê-las, e ainda aguardamos um posicionamento da fabricante, ou seja, não disse nada, deixaram os caras da Motu no ar, como podemos observar, as imagens da Jeff 150S, conta com freio a disco na dianteira, e freio a tambor na traseira, há um detalhe chamativo, que é, que apresenta, um pedal de partida, algo não tão comum, para as motos mais modernas, o destaque da moto, é seu visual, com farol estilizado, e carenagens ao redor do tanque, na traseira, vemos uma rabeta afilada, com caráter esportivo, e ainda há um paralama inferior na traseira, é um parabarro, paralama ou parabarro, é bem legal, as motos brasileiras não usam, motos indianas usam bastante isso, e eu acho um acessório, muito, muito útil, que talvez possa funcionar como suporte de placa, ou é apenas um advento estético, como eu expliquei, é um parabarro, então é isso aqui, esse parabarro aqui, isso aqui é muito legal, para evitar o excesso, sendo jogado aqui no paralama, isso aqui diminui bastante, e também diminui, para quem usa moto aí, em lugar que está muito sujo, cheio de barro, areia, enfim, isso é bem legal, não é estético não, é bem funcional, continuando a matéria, estamos de olho aqui, sobre informações da Jeff 150S, ainda que, e assim que a tivermos, traremos para vocês, e tem um vídeo da Jeff, no perfil da Shine Ray, no Instagram, vão lá assistir, tem uma mocinha pilotando, lá na fábrica, deu para reconhecer, que é a fábrica da Shine Ray, em Pernambuco, então tem a mocinha lá, andando na pista de testes, que é uma pista, acho que é uma pista de testes, da Shineray, Shine Ray, então está aqui, vamos lá, no perfil da Shine Ray, no Instagram, que vocês verão esse vídeo, a Jeff 150S, é mais uma das novidades, da Shine Ray, para o Brasil, em 2022, entre os outros destaques, estão a cinquentinha Ray, 50, e a moto elétrica, Shine Ray, SH-E, ou X-S, ainda esse mês de julho, a empresa também revelou, uma escuta de baixo desempenho, a PT4 Pro, esse nome parece nome de pistola, mas está bom, vamos né, ao Miltão, seu lindo, um beijo Miltão, bom, está aí, Shine Ray, Jeff 150, achei legal, não sei se vocês lembram, quem lembra aí, a Shineray, né, Shine Ray, ela há alguns anos, ela tentou emplacar, uma moto, de 150 cilindradas, só que foi, barrada pela Honda, a Honda, meteram em um processo, na Shine Ray, impedindo, que ela lançasse, alegando, cópia, né, que a Shine Ray, estava infringindo, a lei de patente, e tal, pega para capar, e a Shine Ray, perdeu, então não pôde lançar, isso já tem alguns anos, a Honda, tacou-lhe o processo, e a Shine Ray, olha só quantos anos, gente, eu estou falando isso aí, coisa de três anos, tá, a Shine Ray, ficou sem poder lançar a moto, mas finalmente, os caras lançaram, ainda bem, né, a gente precisa de competitividade, nesse segmento, e preço, né, eu espero que esse valor aí, de 12.290, não seja valor de Cinderela, e sim, valor final, né, vamos torcer, porque, vamos lá, a Shine Ray, ou Shine Ray, se vocês botarem o preço dessa moto aqui, que não, não tem ficha técnica, a gente não sabe se ela é carburada, se ela é injetada, a gente não sabe nada ainda, mas, se vocês colocarem uma moto carburada, eu, eu acho que essa moto deve ser carburada, tá, porque a Shine Ray tem mania de botar a moto carburada ainda, espero que não, colocando o preço próximo a uma CG, não vai vender, não vai vender, vai vender só para um público muito específico, numa região muito específica, que a Shine Ray, ela, agora tu chama a Shine Ray, a Shine Ray, ela alcança, que são os rincões aí, principalmente aqui no Nordeste, então a Shine Ray, se ela quiser invadir, vender bastante, tem que colocar preço, uma pressão mesmo, tá, e a gente precisa sim, entender aí, qual é a ficha técnica dessa moto, espero que ela venha, é, com, injeção eletrônica, então, perdeu Honda, acabou para você, lançamento, eu devia ter falado isso no início do vídeo, perdeu, acabou para Honda, explodiu tudo, bum, e essa aqui é uma singela homenagem, agradecimento, a todos os apoiadores e membros, deste que é o pior canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos, desse canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro, muito obrigado, e se você quiser. e aí e aí e aí e aí